Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje eu sou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre qual a diferença de uma galinha caipira para uma galinha de granja. A galinha caipira normalmente ela é criada solta e tem uma variação na sua alimentação sem nenhuma restrição e também não apresenta muito controle no seu desenvolvimento. O frango caipira normalmente ele é batido entre 80 a 90 dias, além dela apresentar um bom sabor, tem menos carne que a galinha de granja. A coloração da galinha caipira ela é mais escura pela questão de ela fazer mais exercício físico, ela andar mais que a galinha de granja, também pela questão da idade, do sexo, do habitat e da alimentação. A galinha de granja ela é criada com mais controle e bastante supervisão, tendo um controle sobre o seu desenvolvimento, vivendo em um ambiente com a temperatura controlada, com a umidade e o espaço favorável para o seu desenvolvimento. A alimentação dessa ave é 100% vegetal na questão da dieta, a base da alimentação é de milho, soja e enriquecido com alguns minerais e vitaminas. Costumado ser abatido entre 25 a 40 dias, tendo uma maior quantidade de carne e ser maior que a galinha caipira. A coloração da carne da galinha de granja ela é mais clara, questão do controle rigoroso sobre alimentação, por fazer pouco exercício físico, quase não tendo exercício físico, pela questão da idade e também do sexo da ave. O frango caipira ele é livre de hormônios, além de ser resultado de diversos cruzamentos de outras asas de galinha e são muito mais interessados em criar esse tipo de ave por pessoas que buscam saúde, porque são aves mais saudáveis, sem qualquer tipo de ração que tenha algum tipo de hormônio. Os ovos dessas aves são mais saborosos e mais ricos do que da galinha de granja. Enquanto a galinha de granja ela, para ter um desenvolvimento acelerado, utiliza-se um hormônio para o aceleramento, o desenvolvimento, o crescimento da ave, em comparação do tempo de abate quando a galinha caipira ele é menor, da 25 a 40 dias. Mas é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like, compartilha aí e se inscreva no canal. Se tiver algo a acrescentar sobre o vídeo, comentem aí e até o nosso próximo vídeo.